Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar de Pedro Granger e porquê. Como sabem, no vídeo que eu fiz sobre Pedro Granger, falei do desaparecimento dele há quatro meses das redes sociais. Na altura, os amigos tinham dito que não sabiam o que é que estava a passar, que lhe tinham ligado e que ele não respondia. A agência, o agente de Pedro Granger, tinha dito que ele estava ausente porque queria. E, entretanto, também a televisão apurou, junto de uma fonte próxima, que Pedro Granger estava numa clínica de reabilitação por causa de problemas de adição. Eu, na altura, no vídeo, disse que isto poderia ser apenas um rumor. Não confirmei a notícia, não disse que ele está numa clínica de reabilitação. Apenas disse que era um rumor. E agora venho a saber que realmente não passa só de um rumor. não é verdade e, pelos vistos, Pedro Granger não está numa clínica de reabilitação. E porquê? Porque esta segunda-feira, o jornalista Adriano Silva Martins falou sobre o assunto na Manhã CM e disse o seguinte. Falei com pessoas e dizem-me várias coisas. O Pedro não está desaparecido porque uma pessoa que tem um problema e não quer que se saiba deixa o seu agente com a sua conta de Instagram para ir publicando várias coisas e disfarçar a coisa. Ele está ausente por uma questão pessoal dele e por uma questão própria dele. Ele quer estar ausente. Ele, a seu tempo, falará do que se passa e a pessoa que falou comigo disse o seguinte. O que acho incrível é que tenho posto logo nome ao problema. Está numa clínica de reabilitação. Agradeço à imprensa que não ponhamos nome a uma coisa que desconhecemos. Atirou esta fonte que falou então com Adriano Silva Martins. Esta então é a informação que eu tenho sobre Pedro Granger. Sabemos então que ele está desaparecido porque quer. Que ele está simplesmente com alguma questão pessoal. Que mais tarde irá falar sobre o assunto. E não está então numa clínica de reabilitação como se andava a dizer. É isto que eu tenho para dizer por agora em relação a este tema. Obrigada. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo. Subscreve-te ao canal e ativa as notificações. Subscreve-te ao canal e ativa as notificações.